Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos novamente aqui no canal Olha só vamos conversar agora sobre três aplicativos aqui que eu vou mostrar para você que podem te ajudar a fazer aqueles Stories bem legais bem bacana que podem te ajudar realmente em fazer Stories com fontes efeitos muito mais muito bacana mesmo tá bom então fica comigo até o finalzinho desse vídeo aqui vídeo hoje é curto no já vou mostrar para você esses três aplicativos que vão te ajudar não repara bagunça aí atrás ó tá parecendo aí tá tudo não mudado aqui fazer um pouquinho de testes com cenários diferentes tá bom pessoal bom vamos lá pegar meu celular aqui eu vou colocar ele para gravar a tela para mostrar para vocês então sobre esses três aplicativos aí tá vamos lá muito bem pessoal muito bem tô com o celular aí do lado aí ele tá agora até cobrindo minha bagunça e olha só vamos começar aqui pelo capto tá o capto capto é esse aplicativo aqui que ele é muito bacana e olha só se você tá dizendo aqui já tá pensando a todo mundo fala sobre isso realmente vários vídeos que mostram-se na internet hoje mostra esse aplicativo aí como editor como é tudo para Instagram aí pessoas que utilizam Instagram que trabalham com redes sociais utilizam muito o capto tá então é uma extensão muito boa eu vou colocar aqui para vídeos aqui para vídeos opa tirar aqui ou o som né então olha só que você tem modelos já meio prontos tá então são bem bacanas são prontos aqui onde que você pode também ser simplesmente clicar em algum aqui ó por exemplo clicou em cima vai abrir aqui ó tem som então deixa eu ver aqui o som deixar sem o som aqui para mostrar para vocês questões direitos autorais e músicas aqui no YouTube não pode deixar rolar uma música mas olha aqui para você ter uma noção de como que seria isso aqui então usar modelo você pode pegar para criar um stories bem bacana seu aí um modelo desse por exemplo eu vou pegar um outro aqui vamos ver com algum outro aqui por exemplo esse aqui também olha só tem aqui vários modelos né olha só então você pode usar o modelo ele vai aplicar esse efeito e tudo mais no seu vídeo que você vai aplicar e vai fazer então é bem bacana muito simples de utilizar tá então esse aqui o o capítulo é um dos primeiros aqui que eu indico aqui deixo para que você depois baixa aqui e visualiza olha só esse aqui efeito câmera lenta olha só que legal então você pode tá utilizando para fazer aí um um stories bem bacana com suas fotos ou com um videozinho teu que você criou aí tá então beleza esse aqui então primeiro aplicativo aqui então já comentar para vocês sobre esse aqui então que é o capítulo tá um outro pessoal vamos para o próximo aqui o próximo pessoal esse aqui é o mojo tá o mojo é um mais um aplicativo muito bacana aqui para que você clicar aí criar seus stories tá deixa eu mostrar para você que como que você encontra esses aplicativos aqui e aí já comenta um pouquinho sobre o aplicativo tá você vem na play store no meu caso aqui ó já tá aqui eu vou aqui colocar aqui ó esse é um outro que eu tava procurando então eu vou colocar aqui ó mojo ó você coloca ali mojo clica em cima aqui ó eu vou clicar em cima aqui você pode colocar aqui para mim tá abrir porque ele já tá instalado tá para você vai aparecer ali é instalar mas eu clicar em cima dele aqui ó só para vocês visualizar o que que ele faz vou aqui nas imagens ó eu vou clicar aqui para vocês verem ó crie conteúdo social animado tá então você pode ter o modelo os modelos é praticamente como um cático aí um pouco mais um pouco diferente olha aqui ó ó mais de quatrocentos modelos históricos postes e tiktok tá você pode utilizar então para o tiktok também tá então aqui assim as fontes fontes exclusivas efeitos exclusivos para seus textos tá então aqui dá para compartilhar em outras redes sociais efeitos animados para sua logo então se você tem uma logo marca que você quer animar essa logo marca quer colocar uma coisa diferente quer fazer algo diferente é muito bacana então esse aplicativo aqui tá vai te ajudar bastante a todos os formatos e tamanhos o edite facilmente então aqui ó já mostrou o exemplo ali né que você pode só seleciona e escreve o que que é né músicas livres de roi então é muito bom hoje é um outro aplicativo tá rolando aqui embaixo o nome tá para que você encontra ali na sua loja de aplicativos para você baixar e utilizar tá hoje esse aqui ó tá então se você clicar aqui no caso clicar em abrir seguinte ele vai mostrando aqui tudo as funcionalidades dele tá aqui os efeitos tudo mais ó como eu mostrei antes então se quiser clicar aqui ó minimalista por exemplo ó e aqui eu posso estar colocando aqui então adicionando uma foto alguma outra coisa aqui ó textos gif gráfico clico em cima aqui da imagem vai permitir clica em permitir e eu posso adicionar alguma coisa que eu quiser aqui ó tá uma foto qualquer uma outra coisa minha aqui e aí claro de arrumar depois como eu desejar aqui tá então segundo aplicativo aqui o mojo tá e vamos pro próximo aqui é o outro pessoal você vem aqui na na loja tua do aplicativo para baixar e vai colocar aqui ó ins stories aqui ó esse que stories tá coloca ali ó clica em cima é esse aqui ó então você vai clicar aqui para instalar eu vou mostrar aqui vamos colocar instalar aqui já para já mostrar porque bem provável aqui dentro da do aplicativo ele já tem um demonstrativo de como que ele funciona mas ele já diz o nome stories então é próprio e específico para fazer um stories bem show de bola bem bacana para você que gosta de ter stories legais né olha só tá terminando aqui a instalação já vamos abrir ele aqui então abrir clicar em abrir aqui então e vamos conferir o que que ele tem de bom aqui então e olha aqui ó obtenha tal 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 para ter ó obtenha o proclá isso que é o merchan já do aplicativo estamos sendo PCT vamos usar ele não na versão gratuita tá próximo aqui ó melhores modelos relacionado ao estilo de vida próximo instrumentos úteis experimentar gráficos é isso aí que a gente deseja aqui tá claro que aqui tem né os planos se você você depois que experimentou gostou e quer continuar com o aplicativo você utiliza então você aqui em cima pessoal vai estar aqui assim lá em cima um xizinho bem disfarçado você clica lá em cima no topo esquerdo para que feche e você começa a utilizar no plano free aqui tá então olha aqui ó tem bastante coisa lá bacana então só para demonstrar para você se clica em um deles aqui e vai claro clicar aqui no maisinho para adicionar aqui uma imagem né que ele vai ter que permitir então você vai poder colocar aqui uma imagem vou colocar essa aqui vou colocar em concluir só para ver aqui ó você pode adicionar mais pode adicionar no vídeo ali tem o botão de de salvar aqui você tem aqui no nó aqui em cima ó você pode mudar aqui ó excluir ó ou colocar qualquer outra coisa aqui por exemplo né é só um exemplo aqui foto só um exemplo aqui clica concluir você pode editar então o texto lá em cima você pode também clicar aqui em música você pode adicionar uma música clica tá então tem biblioteca ali tem as várias coisas aqui ó tem tem aqui estilos formatos modelos bom aqui você pode depois tá treinando pessoal treinando aqui ó não então tem vários modelos aqui né que vocês podem ver aqui ó tem colagem tá que vocês podem estar fazendo aqui ó colagens ó com base com várias fotos olha que tem os exemplos já tem os exemplos aqui né para que vocês consigam fazer colagem colagem aqui com várias fotos vamos ver aqui news ó tem novidades as as últimas né os últimos lançamentos que do aplicativo então é bem bacana esse aplicativo aqui também stories tá o nome aqui embaixo para que vocês conheçam você que trabalha muito e bastante com stories com instagram em especial vai adorar isso aqui também tá ótimo aplicativo então três dicas de aplicativos bem legais que eu queria deixar para vocês claro que vocês podem para que vocês consigam aí mexer bem legais e testar até essa aplicativo aí comenta na descrição do vídeo que que achou desses aplicativos que cachor também desse vídeo tá comenta na descrição se você ah outra coisa vamos fazer o seguinte melhor deixa seu like aí se você eu perceber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo sobre aplicativos trazer aplicativos novos sobre as redes sociais vou buscar trazer mais informações mais aplicativos para vocês tá quanto mais ferramentas tô achando bacana já fiz alguns outros vídeos sobre alguns aplicativos e eu vou deixar aqui no card para vocês também visualizar outros vídeos sobre aplicativos tá é bem legal também tem ferramentas aqui no canal tem programas tem muita coisa bacana programas que eu digo programas aí que vão te ajudar a divulgar produto e vender também então são bem bacana aí é aqui na descrição do vídeo lá embaixo tem vários vídeos tá tem vários links de vídeo que você pode acompanhar e ver sobre programas se você tem interesse deixei aqui na descrição do vídeo tá então pessoal logo mais eu vou voltar vou trazer outras novidades aí sobre marketing digital redes sociais programas e renda extra tá então fica ligado se você tem faz sentido para você algum desses vídeos te inscreva no canal e não esquece de ativar as notificações para você não perder os vídeos se você ativa as notificações youtube notifica você que tem um vídeo novo no canal tá ok então até o próximo vídeo grande abraço até mais tchau tchau E aí E aí